Um dos profissionais referência na pediatria em Pato Branco e região, Antônio Mutizuki, é um defensor ferrenho da vacina contra a Covid-19. Para ele, a informação deve vencer as inverdades sobre a imunização das crianças. Não se deixe vencer pela fake news. A vacina é segura, realmente você estará protegendo o seu filho, vovô, você estará protegendo o seu neto. Então, incentive-nos para que tomem a vacina. Ela é segura. O médico explica ainda que pequenas reações são normais em todas as vacinas. A reação normal é ter dor no local, fazer a febre, fazer algumas reações desse tipo. Então, essa vacina, ela não tem nada de ser inativada, uma vacina com o vírus atenuado. Então, não vai fazer a doença. Essa é a segurança. Você gerou por causa de uma vacina chamada RNA mensageiro. Mas isso aí já foi estudado, já tinha segurança. Então, não foi feito a toque de caixa. Então, não é uma vacina experimental. É uma vacina realmente segura, que é feita pelo cientista, foi pesquisada pela ciência. Ele mesmo deu o exemplo e posta a foto nas redes sociais. Eu tenho plena confiança e digo para vocês, quando as pessoas me perguntam, o que eu faço, doutor? Eu posto a foto dos meus netos tomando essa vacina. Como é que eu, se eu tivesse uma insegurança, pediria para membros da minha família fazerem isso. Então, isso não é experimental. Então... Então...